Tá, foda-se. Dá pra jogar 21. Tadinho, achei que ia ser uma hora. Vamos jogar 21, tem um baralho. O caralho. Ah, a dor pode te fazer inteligente. O que? O tadinho desse clã, você se fodeu, hein, mano. Tá caralho. Oi. Quem é você? Oi, o que é isso? Oi. 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 Olha pra mim. Olha pra mim. Aqui você vai. Agora, eu me pergunto. Você tem o que é necessário? Você tem o que você vai jogar um jogo. E quem vai, vai, vai sair daqui daqui. Então, você tem que ir embora. Porque é a vida, ou a morte. Codes. Você gosta de pardes? Claro que você gosta. Eu peguei um jogo especialmente para você. Apenas um pouco de chips aqui, se você catch o meu drift. Tá, e aí? Tá, e aí? Tá, eu vou comprar uma, vai, venda aí, trapazei, não perdi, caralho, pera, não repete baralho, não repete baralho, não repete baralho então. Perdi o meu dedinho? Perdi o meu dedinho? Perdi o meu dedinho? Meu Deus, eu babei tudo. Não vai vir mais o 6 pra mim então, né? O máximo é 11, não sei se ele tem 1 ali, 1. Vai passar, você extrapolou? 16 Mano, ele não teria um 2, porque ele tá, ele tá indo muito, mano. Ele deve tá muito fudido, velho. 6 Pode vir um 5 pra mim. Ele pode ter um 5. E se ele tiver o 11? É muita coisa, eu vou pedir, eu vou pedir. Filha da puta! Vou pular, tá. Vou pular. Vou pular. O veneno é... 9? Ele tava aqui em 9. Agora eu vou morrer. Meu dedinho. Que que é isso? 17? Foda-se. Eu vou ficar. Eu vou ficar. O que é isso? Ele tá com luz ali. Clancy! Porém. Isso vai me ajudar. Caralho. Nossa senhora. 11? Pô, esse moleque... Não, vou pedir e foda-se. Nossa senhora, Paulo. É... Clancy! Oh, meu Deus! Vai ter que até alguém perder todos os jogos. Vamos descobrir agora. Ah! 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 Morreu? Agora você me deixa ir. Certo? É assim o jogo funciona. Eu gostaria de ter tido um pouco mais divertido. Não. Tem que ir para minha família. Não, mãe. Que coisa mais divertida. Ah, mãe, é uma... 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 Uma coisa especial que eu fiz pela ocasião. Você já se encontrou? Chocada. Estou chocada. Estou chocada. Foi besta. Lucas, olha aqui. O Max Power, você realmente vai cair com a luta, cara. Alguém me saiu dessa casa! Você sabe o que? Eu acho que é hora de arrumar esse jogo um pouco. Carta 6. Compra a Carta 6 se não estiver mais no baralho. Nada acontece. Tá. Vê essas novas cartas? Essas são especial. As coisas estão se sentindo. Você pode tentar usar uma dessas para se tornar a sua volta. Quando essa carta está na mesa após o aniversário aumenta em dois. Mas aí eu posso ajudar ele ou foder? Dez. Bebe onze, quer ver? Aumenta dois. Ah, valeu, mano. Vou matar então. O que? Ele estava com 21 lá. Nem fudendo, velho. O que? Ele estava com 21 lá. Nem fudendo, velho. Vai, vai. Você vai pra casa, vai pra casa. O que é que ele falou ali? Que eu não li? Calma, ele está com quatro, oito. Eu estou com 15. Pô, se vier um dez eu estou fodida. Seis. Cinco. Vinte e um. Se a carta não estiver mais no baralho, nada acontece. Eu vou pedir, vai. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. O vencedor é... O vencedor é... Clancy! Vinte e dois. Ha, 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 ha. Pare, está sofrendo. Eu vou ficar. Peraí, eu quero. O que é que é isso? Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vamos lá para o próximo jogo. Ah. Ah, 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 ah. Espera, garota. Meu Deus. O pão vai ganhar isso. Melissa. Onde vai, mano? O bairro. Cinco. Me derra. Me derra. Vamos ver. Devolve ao baralho a última carta desvirada que o adversário comprou. Oh! Fala você, Clancy! Você vai ter uma carta de Trump. Que porra! Fala. Puta. Puta que pariu. Nossa. Bicho, fodeu. Não sei não, velho. Não sei. Para fazer uma carta. Graças a Deus. Eu não posso andar ali com isso. Porra. Não, não. Quer dizer, não me derra. Não, 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 não. Não, não. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não. Não, não, não. Que você comprou. Caralho. Fique, fique o quê, menino? O que você tem aí? Wait. Um. Tá, eu tô com... Eu tenho cinco. Dezenove. Será que ele vai usar alguma coisa? Cinco não tá no baralho. Ele tá com cinco, então, mano. Ele tá com dez. Ah, não, porque eu não usei o cinco, porra. Eu sou imbecil. Eu não vi. Foda-se. Au! Nossa, esse cara estourou. Esse ele estourou pra caralho, ele estourou. Sai, sai. É, aumenta... Dá pra pôr o outro? Aumenta essa merda aí. E aí, seja o que Deus quiser, velho. Eu vou ficar. Ele estourou. Ele estourou. Se ele não estourou, eu dou a minha... Nossa, olha aí... Ai, 26. Não, não, não! Você não pode ser sincero! Não me matem! Não me matem! Não, não, não! Ele morreu! Ele está morto! Ele está morto agora, certo? Diga-me que estamos terminados! Ok, Clancy, você não encontrou? Você está morto? Eu acho que eu vou te... Hum? Você vai me derrubar! Olha o Hoffman! Ou o Hoffman! E eu vou te construir! Eu acho que nós devemos jogar em outra torta! Olha esse cara! Você ouviu isso? Hoffman, você é um pobre filho de puta! Como o homem disse... Nós temos que jogar em outra torta! O que o diabo está acontecendo com você? Você prometeu me deixar! Ei, filho de puta, fala comigo! Esse cara, mano! Oh, o que o diabo agora? Eu quero trazer um grande amigo para todos os grandes canais! Meu Deus! Encontre o Sr. Saw! O que é que é o Shiatsu? Um tipo de massagem! O que é o Shiatsu? Um tipo de massagem! O que você nunca vai conseguir! O que é o Shiatsu? O que é o Shiatsu? O que é o Shiatsu? É bemadinho! Ainda? Me enlouca! Me surpre. Eu vou ficar. Não vou ficar. Me enxergue. Mano, olha esse cara. Ele tá trapaceando. Ah, vai se fuder, filha da puta. Pô, ele tem mais que eu. Ele tá com 15. Ah, estourou, otário. Lixo, burro. Seu merdola. Aumenta dois aí, seu imbecil. Seu merdola. Seu merdola. Nostei. O vencedor é... Clancy! 27. Você tenta me matar? Mas nós somos amigos, Clancy! Nossa. Homem, seu inimigo. Seu adversário compra a melhor carta possível do baralho. Eu vou usar isso aí, mano. 17. Clancy! Clancy! Just give up! Estão sendo selfish, você já morreu! Estão sendo selfish, você já morreu! Estão sendo selfish, você já morreu! Não é 3? Nossa, ele não tá com 21, mano. Nossa, ele passou isso aí, velho. Me dá pra comprar. Vai, só pra... Hum... Nossa, ele tá fudido, velho. A não ser que ele tenha 18, né? Caralho. O que que é isso aí? Nossa, se tiver... Dá empate, fudeu. Não dá pra ver mais nada bom, né? Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Será que ele estourou? Ele... Tá com 19, mano. Às vezes ele tá com 19. Ou 20. Clancy! Sim. Caralho. Meu Deus, meu Deus, meu coração. 3. Oh, não, Glancy's gonna beat me. What can I do? I can't give a hell. There must be something I can do. Oh, yeah, I guess I'll use this. Pega a melhor carta possível do baralho. This is my 18. Desespero. Quando essa carta está na mesa, as apostas aumentam em 100. O adversário não pode comprar, mesmo com os outros troncos. O que que é isso aí? Hein? Ei, o que é isso aí? E aí, seu cuzão? Hein, e aí, seu merdola? Ah, não dá pra comprar. Eu vou ficar. Sinava! Eu estou acabando isso. E aí? Uh! 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 O cara, ele estava vivo. Não! 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 Você me deixou agora? Você é uma coca, son de uma bicha! Você impressa-me tão muito, eu vou te dar um salário extra. Vamos jogar outro jogo, você e eu. Tudo bem, Lafgrande? Não! Eu não posso tomar isso mais! Por favor! Por favor, Deus! Caralho! 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 Caralho!